O presidente da Câmara, Romário Policarpo, e a Comissão Permanente de Saúde, representada pela presidente Priscila TJ e pelos membros Paulo Magalhães e Gustavo Cruvinel, fizeram uma visita à Casa de Eurípedes. A casa é filantrópica e funciona como hospital psiquiátrico, com cerca de 250 pacientes por mês atualmente, e recebe verbas da Secretaria Municipal de Saúde. Mas a casa chegou a ficar sete meses sem receber repassos do município e teve de fazer empréstimos. O presidente da Casa de Eurípedes, Gesiel da Silva Ramos, disse que a casa precisa de manutenção básica. Nós enfrentamos dificuldades na manutenção dos nossos serviços. Hoje, a nossa capacidade está ocupada 80% para ser de SUS, a parcela mais carenha da população. E a gente tem procurado sempre prestar o melhor serviço. E devido às vezes dificuldades financeiras, não só devido ao atraso, mas a baixa remuneração do serviço, que é pago pelo SUS, a gente precisa realmente do apoio, não só do poder público, mas também da população, da população em geral, no sentido de poder nos ajudar a continuar a mantermos o nosso trabalho. E quem sabe até aumentar a quantidade de atendimentos. Isso tudo é possível. Os vereadores querem resolver o problema junto à Prefeitura e pretendem garantir verbas para até mesmo ampliar o número de atendimentos. A atuação hoje, aqui presente da Comissão de Saúde, é para que a gente possa ampliar o trabalho que a Casa de Eurípedes vem desempenhando, porque é uma instituição referência para o Estado de Goiás e que poucas hoje conseguem desenvolver esse tipo de trabalho. E aqui ainda possui espaço ainda que pode agregar ainda mais esse trabalho. Então, esse é o nosso objetivo. Cobrar e também apresentar projetos para viabilizar o aumento do trabalho aqui. O presidente da Câmara falou sobre a importância de ajudar na Casa de Eurípedes. A Câmara Municipal trabalha hoje como um corpo só, algo que inclusive vem inovando bastante nessa atual gestão. É que todos os vereadores aqui presentes, Priscila, Paulo, Gustavo, estão empenhados aí em dar um melhor atendimento à sociedade. A Casa de Eurípedes é parte disso. Ela que presta um excelente serviço à população goianiense e que precisa, sim, de ajuda da Câmara de Vereadores para resolver problemas pontuais com a Prefeitura de Goiânia. Esses problemas foram levantados. Essa Comissão de Vereadores aqui irá procurar, junto da Comissão de Saúde da Casa, a Prefeitura de Goiânia, o prefeito Uri Zezende, a secretária, para que esses problemas possam ser resolvidos na forma mais apta possível para que a sociedade tenha o melhor atendimento ainda aqui na Casa de Eurípedes.